Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Caso gostar desse vídeo, dá um like, compartilha Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? Flamengo 3x1 em cima do Juventude O que era esperado já, o Flamengo venceu o jogo A gente talvez esperava que fosse demais Mas o Flamengo, a exemplo de que fez contra o Atlético Paranaense naquela ocasião Fez os seus 3 gols no primeiro tempo Jogou muito intensamente no primeiro tempo Fez os 3 gols E aí no segundo tempo só administrou o jogo E vamos falar a verdade O primeiro gol ali do Kennedy O que é aquilo, né cara? Que deixada de bola do Pedro, cara Que absurdo aquilo É assim, é jogo de ficar, ó Boca aberta Tem que segurar aqui pra não Né, pros outros torcedores, dos outros times Não ficar de... Fica, cara Não adianta Né, você vê o meu time jogando É horrível Tá horrível Né, nunca jogou tão bonito Teve uma época que a gente contra-atacava bonito Fazia uns gols rápidos, né Eram poucos lances e chegava no gol Agora não estão fazendo nada E aí você vê o Flamengo jogar, cara Com tanta intensidade ali no primeiro tempo Que o time reserva, né Diga-se de passagem Time reserva praticamente E o Flamengo foi lá Fez o dever de casa 3x0 Juventude Um golaço Primeiro gol ali Que o Pedro deixou de calcanhar pro Kennedy Né, que estreou Né O gol, né Nessa passagem do Flamengo E aí O segundo gol Foi numa boa jogada do Michael É o que ganhou lá do zagueiro Lateral que tava marcando ele Cruzou pro Pedro Que só empurrou pro gol Né Oportunista Bem colocado, né Centro-avante de verdade, né E o terceiro gol Cara, o que que é aquilo Aquilo foi uma pintura Como diz Mereceu a placa aquele gol, cara Primeiro que faz muito tempo Que a gente não vê Um gol de falta, né Andréas Pereira Meteu aquela bola Acho que Que tava, o que Uns 30 metros Cara, que coisa mais linda, meu Dá a vontade de ficar assim O cara, meu Que golaço, mano Que golaço E ele, quando ele deu a entrevista Se ele sabia Quando que tinha sido O último gol de falta do Flamengo Ele sabia, velho E ele falou lá E sei que Depois O pessoal aí Levantou Que fazia Era Há 235 jogos atrás Que o Flamengo Não fazia um gol de falta E aí tinha sido Em cima do Paraná, né Faz tempo, hein Paraná Clube, velho Faz tempo Meu Deus Mas que golaço Que coisa linda Né É esse Flamengo Jogando no primeiro tempo No segundo tempo Foi aquele gol Aquele jogo Cadenciado De matar o tempo Segurar E o Juventude daí Conseguiu um golzinho É Num escanteio, né Num gol de bola parada, né A ponto de atenção pro Flamengo Pra não levar gols assim, né E o Flamengo foi cozinhando, né Cozinhando Tocando bola Seguramente ali De boa, né Sabendo que tem mais competições Pela frente Que o elenco tem que se preservar E mesmo assim Teve aí uma lesão do Pedro Que a gente espera Que não seja grave, né E também do próprio Kennedy Também que saiu Com lesão, né Sentindo dor, né Espero que não seja nada Que no próximo jogo Aí eles estejam À disposição do Renato Pra jogar de novo, né Porque o Flamengo Tem sofrido demais Com a lesão E até por causa Do excesso de jogos, né Não adianta Joga brasileiro Copa do Brasil Jogo que tava jogando A Libertadores Então são três campeonatos Um jogo a cada três dias Um jogo a cada quatro dias É complicado Coisa que não existe Na Europa, pelo menos O Abel Ferreira Do Palmeiras Realmente ele Tá muito revoltado Com isso Imagina Se o Palmeiras Que não tá participando Da Copa do Brasil Ele acha que tá jogando muito Imagina o Flamengo Atlético Mineiro Que tava também Na Libertadores Até esses dias atrás, né E tão complicado E o Flamengo Como sempre Dando show, né A diferença do Renato Com o Jorge Jesus Aí você vê Eu lembro que o Jorge Jesus Mesmo o Flamengo De 3x0 Do Lanterna No campeonato No último jogo Quando já tinha sido campeão Em 2019 Se eu não me engano Quem foi Não sei se foi Chapecoense Não lembro qual era o time Eu sei que o Jorge Jesus Eu lembro no final do jogo Ele na beira do campo Mandando os caras Pra frente, né Porque tinha lá 60 mil torcedores Que pagaram ingresso Pra ver o show, né É a mesma coisa de hoje O pessoal queria A torcida no final Tava pedindo gol Quer mais gol Quer mais um Mais um Porque o cara não faz Paga o ingresso Pra ver gol, né Ele quer ver jogo Quer ver show E o Flamengo É garantia de show Coisa que Qualquer outro torcedor De outro time Que não seja o Atlético Mineiro Claro Qualquer outro torcedor Sabe que o time Não tem essa confiança no time Sabe que o time Não vai Não vai dar show Se ganhar Vai ganhar ali apertado 1x0 2x1 Né Golzinho de bola parada Pênalti Não tem, né Aquela intensidade toda Que o Flamengo tem Toca de bola Envolve adversário Com facilidade Mesmo adversário Estão todos no seu campo De defesa O Flamengo consegue fazer isso Consegue Passar as defesas Porque tem jogadores De qualidade, né Coisa que a maioria Dos times não tem, né Hoje tem o Atlético Mineiro Que tem essa qualidade ainda E ainda está se entrosando O Atlético Mineiro Né Mas já venceu Também o Santos De 3x1 De virada hoje, né Então manter Essa distância aí E bom que o Flamengo Não ficou pra trás, né Por um momento O Flamengo poderia É Quando estava 1x0 Para o Santos O Flamengo estava ali Avançando 3 pontos Né Mas só que aí O Atlético virou o jogo, né O Nath Fernandes Já fez o primeiro gol Lá em pênalti E aí depois dos outros Eu não vi Porque eu estava acompanhando Mais o jogo do Flamengo, né Mas o fato é que Manteve-se a distância O Flamengo está na cola Tem time Para ser campeão brasileiro Sim Inclusive esse time reserva Que agora parece Que já está entrosado O time já entendeu Porque não é primeiro jogo Que o Flamengo vai lá E faz 3x0 E aguenta, né Segura, né Tomou um golzinho sim Mas acontece Normal, né Ponto de atenção Mas esse Flamengo Realmente é um Deixar todo mundo De queixo caído, né Brincadeira, né Gol O primeiro gol Tanto todos os gols Foram bonitos, né Temos jogado bonito É claro que o gol De falta do André Foi maravilhoso E o André Por sinal Que quando saiu do jogo Saiu aplaudido Ovacionado Pela torcida Coisa bonita de ver, né Com o reconhecimento Do torcedor, né O Pia veio e veio Com tudo pro Flamengo, né Tava lá no Manchester United Na reserva, né Veio pro Flamengo Não sei como que descobriram ele lá Imagina Isso é competência de diretoria, né Dos caras que vão atrás de jogador, né Coisa que os outros times aí A maioria não tem Principalmente o meu Que teve a oportunidade De contratar bastante gente Mas não contratou Porque não quis E agora a gente ficou pra trás Palmeiras ficou pra trás Os protagonistas hoje Do futebol brasileiro Flamengo E Atlético Mineiro Se o Palmeiras não contratar ninguém O ano que vem Nós vamos ficar Bem pra trás Bem perigoso Ficar atrás do Corinthians ainda Mas é isso Isso aí Parabéns pro Flamengo Jogaço Massacrou de novo Como sempre Arrasou Arrebentou Deu show E é isso Flamengo O único time do Brasil ainda Que joga bonito E vence os jogos E faz gols E consegue os resultados Valeu Até mais